Bom dia, hoje é bom dia completo aqui em casa, casa cheia e tá bom, quando a família chega e essa semana passada foi uma semana pra mim de muito dividir, gente, já vi que trabalho e essa semana a partir de, depois de manhã acho que é, tudo bem no centro, mas eu vou ficar bem mais liberada, então vou ficar um pouco offline, vou poder curtir meu marido, minha filha, Rafinha, todo mundo que tá aqui, vai chegar uma amiga também, então vai ser muito gostoso, muito especial. O meu segundo vício aqui em Miami, depois do meu donut, é este bolinho aqui, ele é um bolinho de limão com cobertura de açucarada, vocês não tem noção, acho que há anos que eu como ele aqui, aquele bolinho de café da tarde também, que eu adoro tomar café da tarde. E ó, agora de manhã eu não lavei o cabelo, eu só escovei ele, né, finalizei e ele não tá pesado, tá vendo com o sérum que eu dormi e acordou assim, acorda bem mais hidratado, você pega nas mechas, o loiro principalmente com aquele brilho diferente, é muito legal esse sérum noturno, até porque assim, o fato de não ter que enxaguar, isso pra mim é a coisa mais prática. Música Música Música